Eu fiquei surpreso porque na reunião do Conselho não foi discutido o fechamento dos mini-mecânicos, mas sim uma reestruturação para adaptar a nova realidade do corona que está aí rondando a todos nós e também preocupado com o futuro dos mini-mecânicos, para que ela possa ser revitalizada, possa ser mais forte, gerar mais emprego e mais renda, como ela sempre fez aqui na nossa região. E é uma empresa de ponta, é uma empresa que detém altas tecnologias, então é uma empresa que a Osminas não pode abrir mão de tê-la dentro do seu contexto empresarial. O senhor acredita que ela poderá ser fechada? Eu não acredito, não. O presidente Sérgio Leite tem defendido a manutenção da Osminas Mecânica, mas a reestruturação, sim. Hoje ela tem na fábrica em torno de 550 funcionários, então eu acho que uma reestruturação ela ficaria nos 300, 350, outros funcionários, eu acho que a demissão ela tem que ser combatida a todo instante, eu não aceito nenhuma demissão sem uma justificativa muito plausível. Então eu acho que o momento é muito importante e nós, os sindicatos, eu acho que a comunidade tem que estar atento a qualquer movimentação que os acionistas queiram fazer com este pensamento de querer fechar os mini-mecânicos, que eu não acho que é viável. Ou seja, sair então é negociação, né? É tudo, na vida é tudo negociação. Radicalismo nem para A, nem para B, nem esquerda, nem direita, não vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é o equilíbrio e a participação efetiva das lideranças e das pessoas que fazem parte do contexto. A B, nem para 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 B, nem para